Você está cheio de questionamentos sobre a vida. Que rumo eu tomo? O que eu faço? Será que esse trabalho é o melhor? Será que essa opção é melhor? Eu queria um conselho, uma orientação para a minha vida. Não sei o que fazer. Será que esse relacionamento terminou? Será que vamos voltar? Enfim, sobre alguma situação da sua vida. E o que faz para responder esses questionamentos? O tarot, aqui no Espaço Recrise, através das tiragens de tarot, o tarot pode mostrar, ajudar você dentro das suas situações a mostrar o que está ocorrendo, o que está para acontecer, ajudando você a se posicionar melhor na sua vida. O tarot não é uma adivinhação. As cartas vão ler o que está no seu inconsciente que você não está conseguindo responder porque você não está conseguindo acessar a sua fonte interna. E o tarot tem essa propriedade, através das cartas, de mostrar como estão se dando as situações, qual o melhor caminho, conselho, uma orientação para você. Então, quem sabe, seja isso que você esteja precisando, uma tiragem de tarot para as suas situações de vida. Entre em contato no link aqui abaixo desse vídeo para você vai acessar ali, vai ter os tipos de tiragem, os valores e faça a sua inscrição. Depois eu mando um e-mail para você como funciona tudo direitinho essa tiragem de tarot. Tá bom? Até já!